Deusa de amor de flor de sonho, guarda meu coração tristonho. Nele ficou a primavera, meu mundo de quimera, de estoura despertina. Olha que a luz do teu olhar traz-me um sol de amor no ar. Sonha, os sonhos que são meus, que sonham com os teus, Deusa de amor, menina. A céu, não negue a minha amada, um pouco de amor ao seu gentil cantor. Faz o orvalho da alvorada, a luz do encantamento nascer em meu tormento, a minha madrugada.